25 anos de casado não é fácil, não é? Principalmente para as mulheres, não é isso? Algumas dicas são assim para chegar aos 25 anos. Não há dica padrão. Num casamento tem que se considerar o caráter e a educação de cada um e tentar sempre ajustar. Com respeito, amor, carinho e, acima de tudo, cumplicidade. O que eu sou, devo juntar ao meu esposo. E o que o meu esposo é, deve juntar a mim. A dica dos meus 5 anos, que são poucos, mas muito felizes. Este presente eu ofereço a todas as noivas, por onde eu passo. Porque esta é a arma para que eu seja feliz dentro do meu casamento, do meu lar. Que vem assim, 30 dias para tornar-se uma mulher de oração. Este livro vai usar para as suas sobrinhas, para as suas filhas. Alguém vai precisar. Porque eu aprendi uma coisa. Que uma mulher de joelhos mantém qualquer lar em pé. Que achar para o casamento, só Deus. Então eu quero ouvir uma salva de palmas para vocês. Alguém vai usar para as suas filhas. salva de palmas para as suas filhas. Mas, como eu tenho, não te empereçam. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL